Meu caro Engenheiro Sócrates, caros e caros amigos, obrigado por terem estado connosco na recepção a este homem que vai continuar a fazer avançar Portugal. Não precisamos de conceitos do passado, precisamos de pôr os olhos no futuro, precisamos de gente com jerica com garra, precisamos de gente que faça coisas novas e que não rasga o que do bom está feito. E esse homem, para todos nós, para aqueles que acreditam no progresso, é o nosso secretário-geral, o Engenheiro José Sócrates. Apesar de ser uma hora em que a maior parte de todos nós estamos a trabalhar, Guimarães diz-se presente, e quero dizer hoje a Deus Sócrates, que no próximo dia 27 ele vai levar de Guimarães uma vitória, a vitória que merece, para continuarmos a afirmar aquilo que precisamos para o nosso país e para Portugal. Precisamos de respostas inovadoras aos problemas do país, precisamos de alguém que acredite no futuro, precisamos de alguém que não cultive o pessimismo, precisamos de alguém que se vê bem com os países da União Europeia, precisamos de alguém que nos possa fazer trilhar um caminho do futuro. E esse, o candidato mais predisposto a fazê-lo, é o nosso camarada José Sócrates, aquele que até agora assumiu uma responsabilidade, que nós queremos continuar aquela montanha para o futuro de Portugal. Dizer mal de tudo e de todos é fácil. Arranjar desculpas de mal pagador enquanto foram responsáveis também é fácil. Mas assumir responsabilidades no terreno, isso é difícil. O homem que deu a cara por essa causa, que ao longo de quatro anos e meio esteve na ponta da lança dos nossos problemas, aquilo que de algum modo tem um projeto para o futuro do país, aquilo que não se assume como o heraldo da desgraça, que é o futuro de todos nós, é este homem que está aqui ao nosso lado. Nós vamos apoiá-lo, vamos continuar a passar a nossa mensagem até o dia 27, e nessa altura demonstraremos que vale a pena continuar o progresso de Portugal. Um abraço a todos, parabéns, e sempre ao lado do camarada José Sócrates.